Temas de outros nomes interessantes como Paul Simon, Crosby Sills, Nash & Young ou outros que tais. São um dos nossos convidados musicais desta manhã e vão começar com uma do Paul Simon, o Cada Crone. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Yeah, I'm going to take my car and grow away All right Oh, Madeline can't be true Oh, Madeline can't be true He was driving through the things in history, yeah Someone's looking for me Now that's when I heard it, how it sound Got a seal, I'm doing it, how the denim on my head Got like looking so silly But who may believe it, oh, he may believe Can't be true Oh, Madeline can't be true He was driving through the things in history, yeah Okay The morning goes down, the heat went down That's not hurting, how it sound Got a seal, I'm doing it, how the denim on my head Got like looking so silly And who may believe it, oh, Madeline can't be true Oh, Madeline can't be true He was driving through the things in history, yeah He was driving through the things in history, yeah He was driving through the things in history Hello Still crazy after all these years Completamente Bom, Orlando, eu gosto imenso de vos ter cá E estas canções de Paul Simon Do Elie Nelson, Crasby, Seals and Nash Continuam a ser referências importantes na música que vão tocando Porque é que fazem versões destes e não de outros? Porque foram os músicos que nos marcaram mais E principalmente porque nos identificamos também com o tipo de música E as próprias letras são importantes também E depois destes anos todos, até no visual, há aí reminiscências e pija Sim, e não estou assim muito preocupado em que essas reminiscências continuem Porque eu acho hoje que é fundamental novamente as pessoas pensarem em fazer amor Atenção ao tal Make love not work Exato E esse amor que eu estou a falar não é propriamente sexo É mais aquilo que hoje é fundamental as pessoas darem as mãos Unirem-se e acreditarem que é possível para vivermos todos juntos Independentemente da cor, da religião Novamente os ideais de 60 em tempos de crise ideológica? Eu não sei se é novamente, se calhar deles ainda lá estão, não é? 42 anos e durante este tempo todo eu tenho pensado que é possível ainda acreditar nas pessoas Daí o apego às canções que marcaram a vossa adolescência, a vossa e de outras pessoas? Uhum, é e o King Fischer ficou marcado por isso porque num período em que Portugal não estava ainda motivado para ouvir cantar em português Nós sofremos isso no corpo porque nós cantávamos em português em 75, 76 Mas as pessoas não atinavam mesmo, que é o termo, não atinavam, estavam mesmo desatinadas O que cantavam em português? Coisas nossas Coisas que nós íamos compondo E coisas que nós ouvíamos e que gostávamos muito, por exemplo, do Zeca, como é óbvio, não é? Era difícil um gajo não canta a Zeca Eu também aprendi muito com o Zeca Afonso, como é óbvio E um dia resolvemos voltar atrás e começamos a cantar numa língua Que era uma língua universal As pessoas assim não percebiam o que nós dizíamos, então não pensavam Hoje as pessoas querem pensar, graças a Deus, ainda bem São 19 anos de cantigas, quase sempre de versões Tem cantado, além do circuito de bares, que é mais ou menos habitual Quando se tem um projeto como o vosso, o vosso que é eminentemente acústico Tem feito primeiras partes de gente como Michael Field e a Joanne Bass Que tal é a experiência? A experiência é espetacular, primeiro pelo contacto com essas personagens E depois é diferente, é um espetáculo em que tens uma dimensão completamente diferente Portanto, um bar, não é? Entretanto, o Kingfisher tem feito coisas paralelas Eu vou aproveitar para falar um bocado nisso Rapidamente Ok, por isso houve o Café Lusitano, que entretanto o Café Lusitano morreu Morreu, ou seja, o café foi à falência E agora, agora, agora dedico-me à pesca E por isso o projeto que temos aí à porta e que vai sair em dezembro É o Rei Pescador, um projeto Um disco Um disco, um CD que se chama Confraria das Almas Com material em português, original ou mais uma vez versões? Não, já o Café Lusitano fazia E era autónomo, por isso era a nossa língua, as nossas canções O Rei Pescador é a mesma coisa O Kingfisher é um processo que nós não queremos deixar de continuar Porque nós criamos quase que a música ao vivo nesta cidade do Porto Para trás a uma ou duas situações pontuais E nós levamos essa bandeira até onde for possível E nós, ao longo desta manhã, ainda vamos ouvir outras vezes Os dois manos Kingfisher's com aquelas canções que todos sabem entoar Os velhos clássicos de 60 e não só A música é uma das grandes companhias para quem trabalha de noite O nosso próximo entrevistado, o Sr. Manuel Oliveira É taxista, vai falar já a seguir com o Manuel Lix Obrigada Obrigada